Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Thinking Out Loud, super sucesso do Ed Sheeran. Se você curte inglês, música Ed Sheeran, Thinking Out Loud, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Uhul! We are back! Hello and welcome to class 1 of season 8, can you believe it? Of Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Tietchan Milena e eu tava com uma saudade de você, que saudade de estar aqui com aulas inéditas pra você, então tô muito contente de estar aqui hoje. Se você também tá muito contente que a série Aprenda Inglês com Música voltou, que temos novas aulas aqui, comenta aí embaixo, já deixa seu abraço, seu comentário, que eu adoro essa troca que a gente tem aqui, muito bacana. E já aproveito também pra dar oficialmente em público as boas-vindas a todos os novos alunos do Intensivo de Inglês da Tietchan Milena. Tivemos inscrições pra última turma do ano na semana passada, então um beijo grande pra todos os novos alunos e alunas que estão começando aí essa jornada junto comigo. Lembrando que no Intensivo, os alunos, além de ter um método muito diferenciado passo a passo, tem claro o meu acompanhamento pessoal, inclusive com feedback personalizado e individualizado lá nos seus Video Challenges, que são os desafios em vídeo. E se você quiser saber mais sobre o Intensivo e já ficar na fila de espera pra próxima turma, o link tá aí embaixo na descrição dessa aula. Bem, pra gente começar essa oitava temporada, eu escolhi um artista que é praticamente unanimidade, eu ainda não conheci ninguém que não goste de nenhuma música do Ed Sheeran. Aliás, essa já é a terceira música do Ed Sheeran aqui na série, já temos Perfect e Photograph, que foi inclusive uma aula comemorativa, aula de número 100. Se você ainda não assistiu a essas aulas, vale muito a pena e eu aproveito pra fazer um lembrete que qualquer música que você quiser saber, se já tem aula aqui no canal, ou se você sabe que tem, mas não tá conseguindo encontrar, basta procurar no YouTube, bota lá, a teacher Milena e o nome da música. Se tiver essa aula, com certeza vai aparecer pra você. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue pra parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. When your legs don't work like they used to before. Quando suas pernas não funcionarem como costumavam antes. E esse sweep you off of your feet tem duas possibilidades de significados diferentes aqui, tá? Uma numa tradição mais literal e outra no sentido figurado e a gente vai ver isso em detalhes na parte 2. Will your mouth still remember the taste of my love? Sua boca ainda se lembrará do gosto do meu amor? Will your eyes still smile from your cheeks? Seus olhos ainda sorrirão a partir das suas bochechas? And darling, I will be loving you till you're 70. E querida, eu te amarei até que tenhamos 70 anos. Lembrando que darling não identifica gênero, tá? Pode ser querida ou querido. And baby, my heart could still fall as hard at 23. E querida, meu coração ainda se apaixonaria tão intensamente como aos 23 anos. Baby também é uma forma carinhosa de se chamar a pessoa amada que tanto pode ser usada para homens quanto para mulheres. And I'm thinking about how... E eu estou pensando em como... Atenção a esse about que é uma versão bem informal do about, ok? É só você substituir mentalmente aí esse apóstrofe pela letra A e você tem a preposição about. Em letra de música, às vezes acontece mesmo de comer essa letra, especialmente por conta do ritmo. E aí a gente tem I'm thinking about, ok? I'm thinking about how... People fall in love in mysterious ways. As pessoas se apaixonam de maneiras misteriosas. Maybe just the touch of a hand. Talvez apenas o toque de uma mão. Well, me, I fall in love with you every single day. Bem, eu, eu me apaixono por você a cada dia. Esse every single day, ele dá realmente essa ênfase a cada dia em particular. Um pouco como a gente fala em português todo santo dia, ok? Every single day. And I just wanna tell you I am. E eu só quero te dizer que estou. Aqui a gente precisa completar essa lacuna mentalmente, ok? I just wanna tell you I am in love, ok? Só quero te dizer que estou apaixonado. Vamos recapitular aqui em inglês. To fall in love é se apaixonar, cair no amor, se apaixonar. E to be in love é estar apaixonado, estar no amor. Então, querida, agora, pegue-me em seus braços amorosos, ou tome-me em seus braços amorosos. Kiss me under the light of a thousand stars. Beije-me sob a luz de mil estrelas. Place your head on my beating heart. Coloque sua cabeça sobre meu coração que bate. I'm thinking out loud. Eu estou pensando alto, pensando em voz alta, ok? Quando você ouvir essa expressão em inglês out loud, seria em voz alta. Aliás, quando chegarmos na parte 2, eu quero que você fale as frases em voz alta, ok? To speak out loud. Maybe we found love right where we are. Talvez tenhamos encontrado o amor bem onde estamos. Quando meu cabelo quase desaparecer e minha memória desvanecer. Vamos ver mais sobre esse all but gone na parte 2, ok? And the crowds don't remember my name. E as multidões não se lembrarem do meu nome. When my hands don't play the strings the same way. Quando minhas mãos não tocarem as cordas do mesmo jeito ou da mesma maneira. I know you will still love me the same. Eu sei que você ainda me amará igualmente, da mesma forma, do mesmo jeito. Because honey, your soul could never grow old. It's evergreen. Porque querida, sua alma nunca poderia envelhecer. Ela é perene, ok? Algo que vive pra sempre. E amor ou querida, seu sorriso está pra sempre em minha mente e memória. Então atenção que esse smile apóstrofo S aí é o verbo to be. Your smile is, ok? Forever in my mind. Então seu sorriso está pra sempre em minha mente. As pessoas se apaixonam de maneiras misteriosas. Talvez seja tudo parte de um plano. Well, I'll just keep on making the same mistakes. Bem, eu continuarei a cometer os mesmos erros. Hoping that you'll understand. Esperando que você entenda. Se você tinha dúvida se era isso que ele dizia mesmo no final, é exatamente isso que ele disse. Que ele vai continuar cometendo os mesmos erros. E ele espera que ela entenda. Me parece uma receita não muito boa pra que o amor dure pra sempre, né? Mas, bom, cada ojo que cada um tem sua receita. É uma coisa muito individual. Agora, eu fiquei curiosa quanto ao que você acha. Será que só eu que acho isso estranho ou você concorda comigo? Põe aí embaixo nos comentários. E depois dessa parte, volta ao refrão pra terminar a música. Pra quem está chegando aqui na série Aprenda Inglês com Música agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E, claro, pra quem já está aqui há algum tempo, muito obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. E não esqueça que você baixa seu PDF gratuitamente com todas essas anotações que você está vendo na tela. Letra, tradução. Agora a gente vai seguir pra parte 2. Todas as frases de exemplo, as explicações que aparecerem na sua tela estão disponíveis pra você nesse PDF gratuito. E pra você fazer o download, basta você se cadastrar na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, onde você encontra todos os PDFs de todas as aulas aqui da série. O link pra você fazer seu cadastro gratuito tá aí embaixo na descrição dessa aula. E se além dos PDFs você também quiser ter as aulas em áudio e vídeo, offline, ou seja, fazer download, ter isso com você e levar a série pra qualquer lugar, você pode fazer isso adquirindo os super pacotões. E o que é mais importante é que ao adquirir um super pacotão, você ajuda a manter esse projeto de aulas gratuitas no ar por muito mais tempo. Pra você adquirir seus super pacotões ou fazer uma doação de qualquer valor pra esse projeto, basta você clicar aqui ou então no link que tá aí na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. E vamos seguir agora pra parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começando pela aquela frase And I can't sweep you off of your feet e eu não puder te tirar do chão. Então, to sweep someone off of their feet é uma frase que tanto tem um sentido literal que é levantar alguém do chão, tirar alguém do chão como a gente vê várias vezes no clipe dessa música, certo? Que o casal tá dançando, o Ed Sheeran várias vezes levanta a moça do chão mas também tem um sentido figurado que é quando você deixa alguém completamente apaixonado ou apaixonada por você, ok? Então, você pode dizer que você tirou os pés dessa pessoa do chão. Então, aqui na música, tanto poderia ser quando ele não puder mais tirá-la do chão fisicamente ou quando ele não tiver mais todo aquele charme, sabe? Todo aquele chão pra deixá-la completamente arrebatada e apaixonada por ele. Seguindo, nós temos a frase And baby, my heart could still fall as hard at 23. E na tradução E querida, meu coração ainda se apaixonaria tão intensamente quanto aos 23 anos. Então, aqui tem algumas coisas interessantes pra gente ver. Primeiro, essa ideia de heart falling hard Essa ideia de fall que a gente pode pensar como fall in love também embora não esteja claro aqui é muito comum em músicas que se referem ao amor a palavra fall já indicar fall in love. Agora, um ponto gramatical aqui que é muito interessante é o uso do as que a gente tem aqui My heart could still fall as hard at 23 Ou seja, aqui a gente só tem um as As hard at 23 Mas normalmente quando a gente quer fazer um comparativo de igualdade a gente costuma ter dois as que eu chamo de o sanduíche da igualdade porque a gente tem as o adjetivo no meio e o outro as depois Então, uma frase como essa tradicionalmente seria As hard as My heart could still fall as hard as at 23 Provavelmente, até por questões aqui de métrica, de tempo da frase na música não couberam os dois as e ele acabou tirando um, tá? Pensando então na forma padrão com dois as Let's practice a little bit and I want you to speak out loud Remember, speak out loud Falar em voz alta So, I wanna hear you Ok? Como é que você diria Alguém tão maravilhoso quanto você ou tão maravilhosa quanto você Alguém tão maravilhoso quanto você Someone as wonderful as you Ok? Did you speak out loud? Don't forget to speak out loud Ok? Não esquece de falar em voz alta Não perca oportunidades de prática de speaking Let's go one more time Ok? Alguém tão maravilhoso ou maravilhosa quanto você Someone as wonderful as you Agora vamos ver uma coisa interessante É possível realmente tirar um desses as Aí uma dessas fatias de pão Desse sanduíche da igualdade Só que curiosamente Normalmente o que sai é o primeiro Tá? E fica o segundo Então como é que ficaria essa frase Someone as wonderful as you Se você tirar o primeiro as E deixar só o segundo Someone wonderful as you Ok? Someone wonderful as you E aí que a gente tem uma curiosidade Com relação a canção Porque o Ed Sheeran realmente tirou Uma das fatias de pão Um dos as Mas ele tirou o segundo E é muito mais comum tirar o primeiro Ok? Minha dica pra você Que ainda não domina bem esse assunto Faça sempre as frases com os dois Tá? O comparativo de igualdade Completinho Mas quando você ouvir Você já sabe ali que um as Pode vir representando o comparativo de igualdade Mesmo sem ter os dois Alright? Nós já tivemos esse tópico aqui Em algumas aulas Por exemplo Isn't she lovely? Please don't go E dream a little dream of me E também já tivemos esse tópico Nas reviews Aprenda inglês com música Que são aqueles vídeos bem curtinhos Com extratos de aula Com um ponto principal Só pra você dar aquela revisada rápida E é claro que você encontra esse material Lá no canal Teacher Milena no YouTube Seguindo aí A gente tem a frase When my hair is all but gone And my memory fades Quando meu cabelo quase desaparecer E minha memória desvanecer Então a gente tem aqui esse All but gone Que é uma frase em inglês É uma expressão Esse all but Muito peculiar Eu vi inclusive discussões Entre nativos de inglês Falando sobre o quanto eles Não gostam dessa expressão Porque ela tem dois sentidos E os dois sentidos são opostos Ou seja Você realmente precisa Conhecer bem o contexto Pra saber o que essa frase quer dizer Bom A primeira coisa que vem à cabeça Se a gente pensar numa tradução literal Seria o que? All but gone Tudo menos ido Menos desaparecido Aqui que seria o gone O que daria a ideia contrária Do que a música está dizendo Certo? Porque seria o que? Quando meu cabelo tiver tudo menos caído Quer dizer, eu ainda tenho cabelo Porque ele não caiu Certo? Tudo menos desaparecido Só que o significado da música É justamente o contrário É realmente quando meu cabelo Quase desaparecer Ou seja Tiver caído quase totalmente Quando eu tiver quase careca Então aqui na música A ideia do all but É ser sinônimo de quase Almost Nearly Ok? Então a gente poderia inclusive Substituir When my hair is almost gone When my hair is nearly gone When my hair is all but gone Agora O sentido literal de all but Significando todos com exceção de Todos menos Pontinho, pontinho Também existe E também é comum Por exemplo Se você está com várias abas abertas No navegador E eu digo Feche todas as abas Menos essa Lembrando abas em inglês Você já deve saber Com o navegador aí Que é tab Ok? Tabs Então como você diria Feche todas as abas Menos essa Close all tabs But this one Close all tabs But this one Ok? Aqui o que a gente consegue Perceber de diferente É que o tabs Está vindo bem no meio ali Entre o all e o but Ok? Então facilita um pouco Esse entendimento Close all tabs But this one Mas o que é mais importante hoje Mais importante do que você Tentar memorizar uma regra Quando que vai ser uma interpretação Quando que vai ser outra Até porque quando a gente fala De interpretação É sempre algo muito flexível O importante é só você Adicionar aí no seu HD Essa informação De que all but Tanto pode significar Todos menos Ou todos Com exceção de Que provavelmente é o que já Viria mesmo a sua mente Como também pode significar Quase Nearly Almost Ok? Se você tiver Aberto ou aberta Aí a essas duas possibilidades Você já vai ter Muito mais chances De acertar Porque se você conhecer Um pouquinho Sobre o contexto Você vai fazer uma tentativa Hum, não deu muito certo Você faz a outra tentativa E com certeza Uma delas vai se encaixar melhor Para fechar essa parte 2 A gente vai ver uma coisa Muito interessante Que é quando o português É muito mais complexo Do que o inglês Olha só essas duas frases Do final Maybe we found love Right where we are Talvez tenhamos encontrado O amor Bem onde estamos And we found love Right where we are E encontramos o amor Bem onde estamos Então percebe que no início Ele diz Talvez tenhamos encontrado Já na última frase Ele afirma Encontramos o amor We found love Alright Isso é bem interessante É como se tivesse aqui Como se ele tivesse chegado A essa certeza Ou a essa conclusão Mas gramaticalmente O que eu quero que você preste atenção É que a primeira frase E a segunda frase São praticamente idênticas Em inglês Com exceção ali Da primeira palavra Que é maybe Em inglês Talvez E a segunda Mas a partir do we A gente tem We found love Right where we are Nas duas frases Já no português A diferença entre Uma frase com talvez E uma afirmação De algo que realmente aconteceu Muda completamente A maneira de usar o verbo Olha só Talvez Tenhamos encontrado O amor E depois E encontramos O amor Então lembra disso Em inglês Se você tem uma frase No passado Que é um fato Uma afirmação Ela vem de um jeito Se você simplesmente Coloca um talvez Ali sobre aquela afirmação Você vai acrescentar Um maybe Mas o resto da frase Vai ficar igual Não vai sofrer As alterações Que a gente precisa Colocar em português Ok? Let's practice A little bit To close this part To speaking out loud Ok? Como você diria Ela não te viu ontem Ela não te viu ontem She didn't see you yesterday Ok? She didn't see you yesterday Talvez Ela não tenha te visto ontem Talvez Ela não tenha te visto ontem Em inglês A única coisa Que a gente vai fazer É colocar um maybe No começo dessa frase Maybe She didn't see you yesterday Maybe She didn't see you yesterday Simple, isn't it? Agora é a hora da verdade Conta pra mim Você falou em voz alta Essas frases? Não deixe de falar em voz alta Isso é super importante Pra que você Esteja praticando Speaking Ao mesmo tempo Que você tá praticando E revisando Pontos gramaticais Aliás Todo o conteúdo Do intensivo Que é meu curso Passo a passo Pra iniciantes E enferrujados É trabalhado Dessa forma Ou seja Cada coisa que você aprende Pode ser de vocabulário Pode ser conteúdo gramatical Pode ser Dica de fonética De pronúncia Tudo que você aprende Você pratica Você experimenta Através da fala E isso faz toda a diferença No rendimento dos alunos E principalmente Na segurança Na hora de falar Ou seja Quando você chegar Naquele momento Em que você já tenha Informação suficiente Conhecimento E conteúdo suficiente Pra ter uma conversation In English Você também já vai ter A prática da fala E isso é decisivo No seu resultado final Lembrando que o link Do site do intensivo Tá aí embaixo Na descrição Pra você poder visitar O site Sabe a mais sobre o curso E entrar na lista De espera pra próxima turma E agora que você já sabe Sobre a importância De praticar o seu inglês Em voz alta É claro que você não vai Deixar passar Mais nenhuma oportunidade E ó Vem uma baita De uma oportunidade agora Porque a gente vai entrar Na parte 3 Com o passo a passo Da pronúncia Let's practice together Mais uma vez Nós temos um artista Britânico na série O que nos traz aí Algumas diferenças De sotaque Mas a gente sempre Lembra também Que o sotaque Na hora de cantar Não costuma ser Um sotaque britânico 100% marcado Porque a música Pede aí Algumas ligações Entre palavras E a gente vê Que algumas dessas Acabam saindo No padrão mais americano O que a gente nota Que acaba sendo Realmente a grande diferença De sotaque Do inglês britânico Para o americano Em música É justamente A consoante R Que vem depois De uma vogal Por exemplo Quando a gente tem aqui Your e work Logo na primeira linha Nós temos as palavras Your e work Eu estou falando Com sotaque americano Percebe que o meu R Está enrolado da porta Com a perna esquerda Mas No sotaque britânico Tradicionalmente Esse R Não seria enrolado Mas ele funcionaria Um pouco como Um alongamento Da vogal anterior Então eu teria Your Work Work Percebe que eu Fecho com o K Mas eu não chego A enrolar a minha língua Ali no work Ok? Lembrando de duas coisas Super importantes Primeira Não existe certo e errado Ok? É um sotaque de um lugar Sotaque de outro lugar Você em casa Pode experimentar todos É inclusive O que eu aconselho Porque à medida que você Experimenta Você também ensina Ao seu ouvido Então quando ele ouvir Um ou outro Vai entender melhor Você vai entender melhor E a segunda coisa É que o R Enrolado Existe também No inglês britânico Por exemplo Quando a gente começa Uma palavra com R Por exemplo Really É com R Enrolado Tá bem? Então vamos lá O que a gente percebe aqui Os R's não estão enrolados O T do don't Assim como o K do work Estão pintadinhas de vermelho São consoantes oclusivas Lembra que elas podem aparecer Pouco ou até mesmo nada Ok? Eu posso dizer don't Don't Ok? Posso dizer Work Or work Work Sempre com essas diferentes possibilidades De intensidade De aparecer mais ou menos Não esquece O que você nunca deve fazer É pôr um som extra E uma vogal Por exemplo Don't Work Porque essas consoantes São o último som da palavra E como elas têm Tanta função de cortar A palavra Às vezes nem elas aparecem Ok? When your legs don't walk Like they used to before Used to Você já junta Used to Used to O E de use Tá pintadinho de cinza Ou seja Não é pronunciado Você não vai dizer Used to Used to Vai do S direto pro D Que já vira T Pra ligar no T Used to Before Before Or before If you prefer And I can't sweep you off of your feet Nessa frase A gente tem aí uma segunda Diferença de sotaque Que esse Can't Aí No inglês americano Tradicionalmente seria Can't Ok? And I can't sweep you off of your feet Mas no inglês britânico Com esse A Costuma ser um pouquinho mais vertical I can't Alright? So And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your mouth Como não tem a enrolada da língua no R Your mouth Fica mais fácil até de juntar Your mouth Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? From your cheeks Preste atenção que no from tem a língua enrolada no R No yo já não tem From your cheeks From your cheeks Agora a gente tem uma marcação rítmica bem específica And darling I Will Be loving you Till We are seventeen Ok? Então And darling Tudo junto O dedo and Já junta no dedo darling And darling I Will Be loving you Till We are Seventy Seventy Aqui a gente tem uma pronúncia bem britânica Porque no inglês americano Esse T final Praticamente não apareceria A gente teria Seventy Seventy Uhum E no inglês britânico Seventy Bem marcadinho E aí por conta desse T Ter vindo tão cheio assim no final Muita gente confunde com o dezessete Ok? Que seria Seventeen T-E-E-N Normalmente você não confunde com tanta facilidade Porque o setenta costuma ter a sílaba tônica no começo Seventy Seventy Ou seja, o C é mais forte Já o dezessete seria Seventeen Seventeen Acontece que aqui no caso Como é letra de música A gente tem aí uma métrica Acabou que essa última sílaba Foi a nota mais longa E com isso ela ganhou uma importância maior Mas você pode reparar Que não tem nasalidade no final desse som Olha só a diferença Setenta Seventeen Dezessete Seventeen Seventeen Percebe esse som nasal? Isso aqui vai ter sempre no finalzinho Do treze, quatorze, quinze, dezesseis Todos esses numerozinhos terminados em T-E-E-N Ok? Então se você tiver esse T T Bem limpinho É que não é o dezessete, dezoito, dezenove E sim a dezena Trinta, quarenta, cinquenta, sessenta Alright? Seguindo aí And baby my heart could still fall as hard at twenty-three Aqui esse twenty-three Ele já fez a típica pronúncia americana Ele não cantou twenty-three E sim twenty-three Twenty-three Uhum Então a frase toda And baby my heart could still fall as hard at twenty-three Aliás aqui ele ainda juntou o heart com at Com rarara no D Bem americano também Hard at twenty-three And I'm thinking about how And I'm thinking about how People fall in love in mysterious ways Mysterious ways Atenção aqui que mysterious Não se diz mysterious Embora a gente tenha OU aí O som que você vai fazer é ã ã Ok? People fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Essa aqui ficou Maybe just the touch of a hand Just com D Você já junta Just the Ok? Just the touch of a hand Touch Atenção que essa frase tem arzinho Esse arzinho que sai tanto no T T T Quanto no CH Touch 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 of a hand Well me I fall in love with you every single day Também aqui não tem mistério, né? Well me I fall in love with you every single day And I just wanna tell you I am Aqui é muito interessante que esse and I Ele usou o D realmente como consoante oclusivo Ele fechou And I And I And I just wanna And I Ok? Isso também é bastante comum no inglês britânico Você usar essa consoante oclusiva Não como uma consoante percussiva And And Mas realmente cortando And I And I just wanna tell you I am Alright? E aí chegamos no refrão So honey now So honey fica bem juntinho ali So honey now Take me into your loving arms Take me into your loving arms Loving arms Ele juntou pelo N Loving no arms Loving arms E ele não enrola a língua Então a gente não tem arms Mas poderia, ok? Kiss me under the light of a thousand stars Então aqui light com of Ele juntou com rarara Light of Of O F Que sempre tem som de O V Você que tá aqui comigo há um tempo Na série Aprenda Inglês com Música Já sabe isso Decore salteado Não é? Então Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart I'm thinking out loud Aqui também I'm thinking Ficar bem rapidinho I'm thinking out loud Maybe we found love Right Where we are Where we are Aqui fica bem diferente do inglês americano Que seria Where we are When my hair's all but gone And my memory fades Então aqui a gente tem Ré Apóstrofo S Então Ré's all but gone Ok? E se você enrolar a língua Ré's all but gone And my memory fades And the crowds don't remember my name And the crowds don't remember my name When my hands don't play the strings the same way When my hands don't play the strings the same way I know you will still love me the same I know you will still love me the same Same Repara como esse som termina aqui Same Tá? Esse F final Não é pronunciado E você realmente ignora completamente Same Cause honey Your soul Aqui muita gente confunde com you Porque como não tem o R enrolado Que muita gente tá acostumada Your soul Realmente não fica tão aberto Digamos assim Your soul Fica Honey Your Your soul Ok? Cause honey Your soul Could never grow old It's evergreen And baby And baby Your smile Aqui de novo Your smiles forever In my mind And memory Ok? Lembrando que você Sempre pode enrolar o R se quiser Tá? Your soul Your smile No problem I'm thinking about how People fall in love in mysterious ways Maybe it's all part of a plan Part of a plan Well, I'll just keep on making the same mistakes Same mistakes Hoping that you'll understand That you'll understand Atenção que a gente tem you will aí contraído Ok? Apóstrofo LL Então you'll É no L que você liga com understand Tá? Hoping that you'll understand Understand or understand Se você enrolar a língua E aí é só voltar no refrão para terminar a música Uhul! E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música Primeiríssima aula da oitava temporada da série Estréia de Temporada Tô muito contente de estar de volta Espero que você também esteja muito feliz aí Eu tô muito feliz que você tá aqui comigo até o final desse vídeo Muito obrigada pela sua audiência Pela sua companhia Pelo seu comentário Que eu sei que você já deixou aí embaixo Né? Se não deixou, ó Tô dando tempo ainda pra você escrever o comentário Pra não esquecer Que depois vai passar pra outro vídeo aí também Da Tietchan Milena, né? Que eu já sei que tá aí na sua playlist Alright? Inclusive, olha só Além de deixar seu comentário aí Que eu ainda tô falando pra dar tempo de você escrever Não esquece de deixar seu like E pra quem curte aqui as aulas do canal A gente tem as playlists com todas as aulas Então vai lá no canal Tietchan Milena Já clica numa playlist Que você vai ver uma aula atrás da outra Isso vai dar um super apoio aqui pro canal Porque o YouTube vai entender Que esse conteúdo é bom Que você gosta dele Vai recomendar pra mais pessoas E não esquece de cada vídeo que você for vendo For curtindo Deixa seu like aí Já copia o link Já compartilha com os amigos no WhatsApp Pra que a gente faça essas aulas chegarem a cada vez mais pessoas Lembrando que a gente agora tá na contagem regressiva Pra chegar aos 200 mil inscritos no canal Se você quiser conhecer todos os meus projetos Pra te ensinar inglês Sempre de maneira divertida e eficaz Dá uma olhada lá no site www.teachamilena.com Lá você se inscreve pra acessar gratuitamente Os PDFs da Biblioteca Aprenda Inglês com Música Pode também fazer sua colaboração Através de uma doação de qualquer valor Ou comprando os super pacotões Entra na lista de espera Do intensivo de inglês da Tietchan Milena E também pode acessar a aula grátis do Tietchan Milena Flix Que é o meu programa de assinatura Pra alunos a partir do nível intermediário Todos esses links também estão lá na bio do Instagram E se você ainda não me segue no Instagram Arroba Tietchan Milena Gurgel Tô te esperando por lá também Um grande beijo Tô muito, muito, muito feliz Que eu estou de volta E muito feliz da gente estar aqui junto de novo Pra mais uma temporada que começa E claro que eu te espero na semana que vem Pra uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música See you So baby now Take me into your loving arms Kiss me on the delight of a thousand stars Place your head on my beating heart I'm thinking out loud That maybe we found love Right where we are Break it up The meia Alexandria 克 NOW 2000 km cinq Se